e aí galera beleza tudo bem com vocês aqui quem está falando é o elton e no vídeo de hoje trago mais um tutorial para o canal hoje eu vou ensinar vocês sobre como baixar e instalar crossfire beleza é primeiramente que a gente vai ter que fazer vamos ter que se cadastrar no jogo porque ele é um jogo online é só você se cadastrar não precisa pagar fazer nada vocês vão fazer o seguinte eu vou deixar esse site na descrição do vídeo que é o brcrossfirez8games.com vou estar deixando ele na descrição do vídeo e vai aparecer essas duas tarjas aqui primeiro você não clicar aqui em download vai fazer o download do jogo rapidinho acho que 5 segundos dependendo da sua internet 30 segundos por aí aí vocês vão clicar aqui em registrar-se eu só não vou clicar porque minha internet acabou de cair e está um saco porque está uma ventania do caramba que é quase capaz de chover aí está essa ventania atrapalhou o sinal aí é só você ficar aqui em registrar-se aí vai pedir lá seu login o id você coloca vai pedir a senha você coloca uma senha é vai pedir seu e-mail coloca seu e-mail aí vai ter aquelas aquele negócio que caso você esqueça sua conta pergunta secreta aí você coloca resposta aí você vai fazer tudo que pedir lá e já era mãe aí vai você vai criar sua conta rapidinho tá então vamos lá já criou a conta baixou o jogo o jogo o jogo vai vim assim ó com esse sinalzinho aqui vamos dar dois cliques para poder instalar vamos esperar abrir aí vai abrir essa parte aqui aqui é onde vai começar a instalar o game beleza você não vai deixar aqui normal só vai dar próximo aí vai começar a carregar tudo isso daqui vai analisar espaço no seu computador ó meu já começou ele vai analisar se tem espaço no seu computador se tem giga suficiente apesar do jogo ser levinho tá então como vai demorar muito aqui no mínimo é capaz de demorar quase uma duas horas por aí não sei eu vou pausar aqui beleza quando acabar aqui eu vou continuar o vídeo vou pausar quando tiver no finalzinho eu volto é isso aí gente depois de quase duas horas esperando não sei se foi esse tempo mesmo download concluído por favor inicia a instalação então em o Elder E aí vai você vai lá na na pasta do download tá aqui ela no download para você vai lá na pasta do download estão aqui vai lá na pasta do download estão aqui o o arquivo que a gente executou assim dáüyorum porque ele vai eu disse aí procurar arquivos procurar espaço no cierto E aqui está a instalação do jogo Vamos usar dois cliques nela É por aqui que a gente vai instalar o jogo Deixa eu pausar aqui para abrir logo Aí abriu aqui Bem-vindo ao Crossfire Tipo do programa Tirem primeiro pessoa gratuito Espaço requerido 2.5GB Licença gratuita Por favor leia o contrato de uso Vamos dar aqui um avançar Vai ficar aqui eu aceito os termos de contrato Aqui nos termos de contrato Você pode ler que é proibido usar hacker no jogo Apesar de muitas pessoas usarem Eu aconselho a vocês não usar Porque todos os hackers para qualquer tipo de jogo tem vírus E também fala que você não pode xingar o seu colega Fazer coisas ofensivas e tudo isso Se vocês lêem aqui Mas eu sei que a maioria não vai ler Então vamos usar aqui Eu aceito os termos de uso E dá um avançar Aí aqui vai ser onde ele vai instalar Deixa ele do jeito que está E dá avançar E avançar novamente Criar o ícone na área de trabalho Criar o ícone na área de organização rápida Tá certo E agora sim instalar Aqui ele é rapidinho Demora o que? Um minuto, dois minutos para instalar Tá? Vou pausar aqui Logo Finalizando o assistente de instalação do Crossfire América Latina Clique em concluir para sair do programa de instalação Vamos dar um concluir aqui Já era galera O jogo está instalado Beleza? Agora é só você Dar dois cliques aqui Vai entrar lá e vai pedir o seu login Você coloca lá o seu login Coloca a sua senha Já era E bora matar todo mundo lá no jogo Um jogo muito bom Achei bem legal Apesar de ter muitos hackers Né? Esses caras enchem o saco E é bacana também Você vai subindo de nível Você começa se não me engano como soldado Você pode ser tenente, capitão, cabo Não vai sumindo, sargento Por aí Bom Quero agradecer a todos os inscritos no meu canal Se você ainda não se inscreveu Clique por aqui Que eu acho que aqui do lado deve ter Entra aí no meu canal Veja meus últimos vídeos Veja os canais que eu recomendo Esses três aqui são de Fly Simulators Se você gosta aí de simulador de avião Não se esqueça de se inscrever nesses três canais Ótimos canais Veja também o meu canal de games Seven Angels Games 360 Aqui todos os jogos de Xbox 360 Vocês podem ver aqui Tenho vários vídeos Eu e um colega meu, Heitor Fazemos alguns vídeos E de vez em quando a gente Passa um vídeo aí pro canal aí Porque agora eu tô meio sem tempo Por causa da escola e tudo isso Se inscreva aí no canal Quero agradecer a todos os 100 e outros inscritos Muito obrigado a todos Vejam o DVG Games Canal do meu colega o Lucas Aqui o canal dele é Tudo de Playstation 3 e PC Agora ele começou a fazer uma parte de Games de PC né Porque acho que ele tá com problema Na placa de captura dele E é isso aí Se inscreva no canal dele também Veja o canal de João Tutoriais O parceiro meu que tá comigo no Youtube Desde o começo Se inscreva no canal dele aí beleza Vamos ver alguns vídeos dele Novas intros Packs de músicas E tudo isso daí Veja também o canal do meu primo Vitor Aqui o canal dele Esse é o primeiro vídeo dele Ele está fazendo gameplays de PC Ele pode estar trazendo aí Black Ops 2 Vários outros vídeos aí GTA Ele vai Tá começando o canal dele agora E ao longo ele vai Crescendo aí no Youtube Beleza É isso aí galera Muito obrigado a todos Se você gostou do vídeo Clique em gostei Se deu alguma coisa errada Pode comentar aí Que eu vou estar vendo aí Todo dia E espero ter ajudado vocês aí A corrigir aquele erro Aqui no meu último vídeo Espero que não tenha dado Esse novos erros de novo Muito obrigado a todos galera É isso aí Falou Até o próximo vídeo Tchau Tchau